Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Family Brito Oliver Vlog e hoje nós vamos reagir, nós vamos assistir e reagir a este vídeo aqui galera, o homem mais alto do mundo nós já havíamos assistido e comentado o vídeo da mulher mais baixa do mundo e eu fiquei de trazer esse vídeo aqui que é o homem mais alto do mundo nós vamos comentá-lo agora, nós vamos assistir, nós vamos reagir a este vídeo aqui todos os créditos desse vídeo que nós vamos reagir e assistir vai para o canal Ruiz Sennet vou deixar aqui o link do canal abaixo na descrição desse vídeo aqui esse vídeo sem comentário e sem pausa, beleza? vai estar aqui embaixo deste vídeo aqui de reação então sem mais delongas, vamos assistir, antes como você sabe eu sempre peço na sua inscrição se você está me assistindo e não é um inscrito do canal, inscreva-se no meu canal é muito fácil, apenas clique no botão aqui embaixo então vamos lá, vamos para o vídeo e vamos reagir olá, seu cozen, como você está? obrigado, posso entrar? é bom estar aqui fiquei realmente surpreso quando você abriu a porta e vi sua altura qual a sua altura exatamente agora? bom, eu acho que eu andei que metrô é de distante você entrou no livro Guinness dos Recordes você é a pessoa... dois metros e cinquenta centímetros, galera dois metros e cinquenta centímetros cinquenta centímetros, né? esse homem mede de altura será que é alto ou não? a altura mais alta do mundo suponho que você era mais baixo quando descobriram sua altura na época a primeira vez 2 metros e cinquenta e cinquenta centímetros ele entrou para o kitabına girdi e 1,2 yıl depois ele entrou um pouco mais alto claro que 2 metros e cinquenta e cinquenta centímetros ele entrou sendo uma pessoa de 2 metros e cinquenta e um centímetros quanto você pesa? quilômetro e zotis quando você percebeu que era mais alto do que todos os outros? 92 yılında falan falha que o boyim gidere puziyordu 1.980 quilômetro 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 Eu fui para a universidade e fiz uma radioterapia, e a radioterapia todos os tumores, e eles fizeram. Os tumores vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Depois disso, o sangue não se torna. O sangue não se torna. Eu não fui para o sangue do sangue do sangue. Eu uso o sangue do sangue do sangue do sangue do sangue. Você também tem as maiores mãos e pés do mundo. Você pode me mostrar sua mão? Para compará-la, estou aproximando minha mão da dele. Sua palma é maior que a minha. Como sua mão é muito grande, você tem algum problema ao segurar uma lata de Coca-Cola ou um celular no seu dia a dia? Por exemplo, meu telefone é bem grande. Este é um dos maiores telefones do mercado atualmente. É uma foto muito famosa. Você se encontrou com a pessoa mais baixa do mundo. O que você sentiu quando a conheceu? Você é muito alto e ela é muito baixa. O que você sentiu? Esses os lãs inkos, os lãs do cão. E sãoursdays tão fáceis de que eu ouvi. Eu sempre senti de muita luta. Eu não senti de muita luta. O que você senti de muita luta. Eu senti muito nervoso e fãs muito orgânicos. Eu senti de muita luta. Olha e se senti de muita luta. Mesmo de noite boost à madeira, tudo parado. E se senti de muita luta. Eu senti de muita luta muito grande. Você já iniciou sua vida profissional? Um trabalho, talvez? Eu já trabalhava muito. Mas eu não tinha nada de fazer nada. Eu sou um recortador. Eu vou viajar o mundo. Eu vou viajar o mundo. Qual país para onde você viajou que experimentou as lembranças mais estranhas? Por exemplo... A casa que ele mora, galera, tem que ser adaptada para ele, para a altura dele. Ele não pode conviver em uma casa normal igual nós convivemos. Tem que ser uma casa preparada. Tanto que a casa que ele mora e também os móveis são preparados para a altura dele. Você pode ter visitado a China. É uma opinião geral que os chineses são relativamente baixos. Você se sentiu muito diferente? Aynen. China ginti korda. Isto biz de gülüyoruz ya. Kırmızı chita durmuşuz, bir adam ayağımenin önünde oturdu. Ayakkabını şöyle saiu. Bir, iki, elleri de cüciki ya. Dört, beş. E hukarı cic��ta. Sim. Que tamanho de sapato você usa? 61 numara ayakkabını. Estes são os seus sapatos. Eles são muito grandes. Se sentiu de tamanho. Eu uso o tamanho 41,5. Tem uma altura média de 1,78m. Todos olham para você quando fazem compras em qualquer lugar. Um astro de cinema nunca chamaria atenção como você, porque você obviamente se destaca. Sim. Você já ficou entediado? Então, você gosta disso? Acho que você também traz felicidade ao mundo. Quando as pessoas estão se encontrando com você, elas não estão apenas satisfazendo sua curiosidade. Você afeta as pessoas de forma diferente. Você teve alguma dificuldade durante a infância por ser muito alto? Por exemplo, alguém queria conhecê-lo com medo de você? Eu acho que mudou com o livro Guinness dos Records. O que você achou? Você é capaz de entrar em carros como passageiro, seu cozen? Você diz que você tem 2 pessoas. Você diz que você tem muito dinheiro. Tem muitas coisas que me trouxeram. Eu não quero lembrar o filho do meu filho. Mas eu fiz o meu aluno, fiz o meu aluno, fiz o diploma de ilk do meu aluno. Depois fiz o diploma de ilk do meu aluno, fiz o livro, escreveu e escreveu. Sofreu aí algum tipo de bullying, né? Por isso que talvez ele não queira lembrar da sua infância. Suas porções de comida são maiores que as das outras pessoas? Alguma desvantagem em ser alto? Parece que você está sempre acertando em algum lugar. Bem, você gostaria de dizer uma última coisa para o público? Galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Se você gostou, deixa o seu like, comente Não esqueça, assista os outros vídeos de reação aqui do meu canal Muito obrigado e até a próxima, valeu! Obrigado